Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. A decisão de Botafogo e Vasco de não abrir mão da divisão igualitária dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, fez a Federação de Futebol do Rio de Janeiro partir para uma nova frente de negociações com a dupla Flamengo e Fluminense, informa o blog do Gilmar Ferreira do Extra. Rubens Lopes, presidente da Fergie, já autorizou extraoficialmente os executivos da Brax a se acertarem com Flamengo e Fluminense, acenando com 34 milhões de reais, 20 milhões de reais para os rubro-negros e 14 milhões de reais para os tricolores. Os pequenos receberiam 2 milhões de reais cada. Nesse novo modelo, Fergie e Brax ficariam com 12 jogos com mando da dupla Flamengo e Fluminense, além da possibilidade de semifinais e finais, e 8 mandos dos jogos das equipes de menor investimento. Além disso, a federação poderia vender o estadual também a canais fechados e pay-per-view. Botafogo e Vasco, que se tornaram SAFs e são administrados por executivos estrangeiros, recusaram cerca de 10 milhões de reais cada um e vão disputar pelo menos as rodadas iniciais com garotos, já que as equipes profissionais excursionarão pelos Estados Unidos. A dupla pode negociar seus direitos do carioca à parte, com base na lei do mandante. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.